Eu confio em ti, Senhor, mesmo quando o duro não vai ver E a esperança fugir, eu olharei só pra ti Acalma o meu coração, segura minha mão E me faz um vencedor E me faz um vencedor Porque nunca se ouviu e nunca se viu o Deus além de ti E eu aprendi a confiar O Deus provedor e não fará Rocha e na palavra teu abrigo e bom pastor Socorro bem presente Mesmo na tristeza e dor Eu confio em ti, Senhor Senhor Jesus Eu confio em ti, Senhor Meu caminho Eu confio em teu altar O amor eu quero ouvir Tua presença sim Eu confio em teu amor 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 Meu amor Eu confio em teu amor Eu confio em teu amor Mesmo na tristeza e dor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Mãe, alma, meu coração, segura-me a mão e me faz o vencedor. Me faz o vencedor. Mãe, alma, meu coração, segura-me a mão e me faz o vencedor. Mãe, alma, meu coração, segura-me a mão e me faz o vencedor. Mãe, alma, meu coração, segura-me a mão e me faz o vencedor. Mãe, alma, me faz o vencedor.